FAPO INDIA NA ÁREA FAPO INDIA NA ÁREA FAPO INDIA NA ÁREA FAPO INDIA NA ÁREA É, quando ele chega chegando assim, mostrando os detalhes Esse é o queijo parmesão Não, mussarela E agora o parmesão Porque você jogando o parmesão por cima da mussarela Olha lá, ele gratina e deixa uma casquinha dura Não deixa queimar, ficar aqueles queimados Fica cracrante Exatamente Boa Agora, 30 a 35 minutos no forno Pré-aquece? Pré-aquece a 180 Aí 30 a 35 minutos, cada um conhece o seu forno Ele tá prontinho Cada um conhece o seu gato, seu forno A salsinha você pode jogar aqui Mas você pode jogar depois Ou ela fica mais verdinha E aí tá pronto e pode servir Acabou Quantas pessoas pra essa quantidade? Cinco a seis Cinco a seis Depende muito do que Agora, sinceridade Qual o prato que você mais gosta de fazer ou de ensinar? Nossa, menina Não, menina, não Tem um que você gosta, menina, vai Ó, deixa eu te falar uma coisa Eu adoro trabalhar com chocolate Eu trabalho por uma empresa E trabalho lá no Centro Técnico Treino da Alegria Que a gente forma pessoas e tudo mais Eu adorei o nome, tem da alegria É, tem 37 anos lá Eu faço tudo Eu tenho 45 mil receitas publicadas 45 mil? Que são as catalogadas Vamos chamar o Instagram da Chefe Fiquei curiosa, gente do céu Pode chamar 45 mil receitas, imagina isso, meu Deus É, pode me seguir lá Ah, eu tenho um canal no YouTube E tem um canal no YouTube também Já faz a propaganda do seu canal no YouTube Já monetiza Isso Olha, esse aí é o Instagram Instagram, arroba Dalva Zanfolim YouTube é arroba Dalva Zanfolim Vamos focar no Instagram primeiro Sim Isso, é esse aí Já segue, curte, comenta, manda pros amigos Agora vamos pro canal no YouTube É você que tá lá no YouTube Sim, a mesma foto do Instagram Deixa eu ver então Tem 329 vídeos A gente vai baixar o YouTube E depois mostra pra vocês, combinado? Chefe, é o seguinte, então Vamos colocar aqui pra... Vamos 35 a 40 minutos Isso Mônica tá com muita fome? Olha, já como Eu já como Eu já como Dilma, tá bem? Dilma, é caladinho, né, gente? Depois eu quero conversar mais com vocês Se engana, né? Ele engana bem Seguinte, daqui a pouquinho eu vou conversar Com o nosso Dárcio, maravilhoso Que já virou da família aí Mas antes eu quero uma musiquinha Podemos? Claro Pra cota Enquanto eu vou com o Dárcio Música no Papo em Dia Com Mônica Soares Vou cantar um, já que eu cantei um clássico mais cedo Vou cantar uma música mais atual Você que gosta de dançar Fica à vontade pra dançar com a gente Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem? Como vai a sua vida? Como se fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Mônica maravilhosa Tiaguinho, eu gostei Eu quero lá de novo pra eu dançar Eu não aguentei É pra eu ficar sentado, entendeu? O diretor me ama Porque era pra ficar sentado Pra começar a nossa entrevista Eu não aguento, eu levanto, gente Mas agora eu vou começar a nossa entrevista Crenças limitantes Joga pra cá Dá-se o cavalinho Que prazer enorme É sempre bom estar aqui, né? Sempre bom Você renovando as nossas energias Que coisa boa É uma troca É uma troca Você tá sempre pra cima Não é bem assim Todo mundo acha Que quem é alegre Animado Tá sempre pra cima Mas a gente dá uma cansadinha Não muito tempo Porque logo, né? O universo Enfim, Deus manda as pessoas As ferramentas Que a gente logo consegue Se equilibrar de novo Sem dúvida Eu acho que essa é a grande diferença Porque todo mundo fica triste Todo mundo tem problema Igual você aí de casa Todo mundo dá uma desanimada Mas quando a gente tem as ferramentas Pra sair daquele desânimo Eu acho que facilita bastante Nosso caminho, viu? Deixar mais leve É a grande solução Aliás Você chegar Conquistar Você faz um programa qualquer Um projeto qualquer Quando você faz o projeto Você tem pique Você tem garra Você vai em frente E tal E você chega O duro é manter Manter, né? Muito mais difícil Não é fácil Porque a vida Nos convida sempre a Altos e baixos, né? E a gente perde a autoconfiança E vai perdendo, né? E é normal perder a autoconfiança Em alguns momentos da vida? Absolutamente normal Quem não faz isso Não é normal Está fora da caixinha Totalmente absoluta Porque nós vivemos sob pressão, né, Josiane? Todo tempo, né? Todo tempo Você é cobrado pra ser eficiente Pra ser o melhor Aí você cuidando da família Tenho certeza absoluta Você se diverte pra caramba aqui Mas Se tocar um telefone Olha, tua filha tá com febrinha Pode ser febrinha besta Você se derruba É Porque você se sente responsável Em dar o melhor pra ela Né? Eu acho que Não só pra ela, né? Mas acho que o melhor Pra tudo Pra tudo, né? Pra tudo Você que tá assistindo a gente agora Tem, né? Essa cobrança Ainda bem que tá chegando De das mães aí Já poder falar bastante sobre isso Mas eu digo das mães Mas os pais também Os homens também, né? Essa auto-cobrança de Né? Tem o que tá sempre disposto Tem o que tá bem Tem o que tá aí Mas esse é o problema A maioria das pessoas Que se desequilibram com facilidade É que enxergam muito pouco a si próprio A gente não perdeu o hábito de olhar pra dentro É Muito barulho, né? Você cuida de todo mundo Da filha Do trabalho Você quer ser boazinha com todo mundo E a gente se esquece Da gente mesmo Deixa a gente por último, né? E aí que entram as crises Porque eu vou desacreditando em mim Eu não vou me alimentando É o alimento que a gente tem que dar diário, né? Vamos entrar no nosso tema A gente vai falar hoje Quer beber uma aguinha? Bora Fica tranquilo, viu? O que acontece Vamos falar hoje sobre crenças limitantes Você sabe o que é? Você tem alguma crença aí? Aquela coisa Não, menino, não faz isso Porque começa lá Pequenininho Pequenininho Que a gente vai colocando as crenças Que limitam, né? O nosso desenvolvimento A realização dos nossos sonhos Explica um pouquinho pra gente Sobre essas crenças Bom, a gente nasce A gente nasce puro, perfeito e eficiente Sim Porque nós só prestamos atenção em nós mesmos Primeiro, nós temos que entender Que nós somos um espírito Que tem esse corpo físico Não é ao contrário Não é meu corpo físico que tem um espírito Não Eu sou um espírito que ocupa este corpo físico Pra me manifestar na terceira dimensão E quando eu chego Eu chego puro Com o único compromisso De aprender a lidar com essa máquina biológica Tanto que uma criança Lá pelos dois, três anos de idade É que vai começar a experimentar Elaborar pensamentos Porque ainda não tem pensamento Um anos, três, quatro anos Dois, três anos Dois, três anos, tá Então, ela tá vivendo só pra si Tudo instintivo Vem sem manual de instrução Mas ela aprende a andar Ela aprende a falar Né? É, eu acho muito louco Eu te cortando já Porque é pra falar esse negócio do instinto O instinto é uma coisa que a gente tem Que é É tão maravilhosa E a gente não A gente para de alimentar o nosso instinto Para de seguir Porque o instinto Ele alerta a gente Ele fala o caminho que tem que seguir Ele dosa se tá bom Se não tá A gente que não dá bola Exatamente Né? Assim, aquela vozinha Sabe aquela vozinha Que fala Não Faz isso Faz aquilo Né? A gente tem que alimentar mais o instinto da gente Porque é o que faz a gente ser único Diferente Divino A gente é tão distraído disso Que o instinto Quando você fica adulto Que é uma criança adulterada Passa a se chamar intuição Que você tem que treinar A sentir de novo Né? Mas E por que você perde isso? Porque nós recebemos a educação Religiosa Social Mundo corporativo Porque você tem que se tornar uma pessoa útil Né? Então vão criando determinadas regras de conduta Que você se habitua a prestar atenção nas regras As regras estão fora de você Então você tem que prestar atenção nas regras Para não pisar na bola Para não pagar o mico Para não ser marginalizado do grupo Você tem que fazer tudo o que todo mundo faz E você traz isso para a sua vida Como uma grande verdade Né? Então a gente pensa, por exemplo Ah, eu estou meio ansioso hoje Eu busco a solução fora Eu vou tomar um ansiolítico Não Você tem que olhar para você Todas as vezes que você Está sem a autoconfiança Você está nas crises Sempre É um processo Que é natural da gente Que a gente As casas espíritas chamam de Desdobramento Na verdade é bilocação O meu corpo astral Que é o comandante deste corpo Que é o motorista deste automóvel Ele sai um pouquinho fora Né? E você fica como se fosse uma sensação Que você perde o O poder sobre o corpo Todas as vezes que você está em crise De ansiedade De medo De depressão Você está fora de você Você não presta mais atenção em você Como é que eu faço então Para me livrar de uma crise? Simples Volta para você Eu pegar Pega o gelo Eu aprendi esses dias isso, tá gente? Crise de ansiedade Você que sofre Pega a pedra de gelo Ou então entra na banheira de gelo Tem muita gente que não pode entrar na banheira Mas melhora na hora Dá uma queimada na mão O gelo Porque você tem que tomar um choque Tem que tomar um choque O desdobramento acontece assim Sabe quando você está Por exemplo, num coletivo Você está aqui sentado E de repente você começa Sabe, você vai dar a pescada E você volta E acorda Você está desdobrando Teu corpo está sendo solto Você perde o controle do teu corpo E você fica inerte Quando dorme Né? Vamos entender agora Nossas crenças Né? As crenças que limitam Que vem lá da gente pequenininha Religião Família Né? Eu vou dar um exemplo de tipo Dia 1º de maio agora Né? Que passou Tinha um desfile na escola Onde a criança ia fantasiada Do que ela queria ser Quando crescesse Né? A minha filha falou Quero ir de Cantora boiadeira Aí eu falei Cantora boiadeira Né? Como eu já tenho tudo isso Trabalhado, né? De crença Que a gente tem que alimentar os sonhos Enfim, né? Não, filha Vai de médica Né? A maioria do Vai de médica De enfermeira Advogada Eu falei Não Né? Ela quer de cantora boiadeira Vou entender o que é Essa cantora boiadeira Busquei Entender quem era a cantora boiadeira E tanto inspirava ela E fui comprar a butina Sai igual maluca Entendeu? Pra comprar a butina A jaqueta Tudo Pra fazer o personagem Pra fazer o personagem Porque já que ela quer ir Como cantora boiadeira E ela Eu falei Como foi? Ela falou Mamãe Arrasei Maravilhosa Por quê? Porque eu criei tudo isso E eu acho que Isso a gente tem que alimentar Eu tenho Eu busco Esse autoconhecimento Esse conhecimento Sobre crença Mas pra quem não tem isso Os papais As mamães Estão assistindo a gente agora E sabe que tem essa crença E a crença É aquela voz que fala assim Não Você não pode Imagina Ser bem sucedido Ganhar dinheiro Não Ser maior que seus amigos Maior que sua família Não pode Não é correto Você vai se desplugar da sua família Se você for mais bem sucedido Então são as regras Que te levam a ser o primeiro Ser o maior Ser diferente Ser tudo melhor Quando você tomou essa atitude Com a tua filha Você botou combustível Na autoestima dela Todas as vezes Que você diz assim Por uma coisa maluca Pra tua filha Eu tenho duas Pequenas Do segundo casamento Uma de 10 Outra de 12 Por exemplo Do nada Do nada Minha filha mais velha Virou Apaixonada Pelo Corinthians E o Roger Guedes Pra ela É o Pronto E você é corintiano ou não? Eu sou corintiano Ainda bem Por acaso Mas sabe o que aconteceu? Quando eu posso Eu vou com ela no estádio Agora ela tem uma amiguinha lá Que é amiga do Do vice-presidente E nós estamos Um dia indo lá Pra ela entrar no campo Dando a mão Pro Roger Ela tá Eu vou o que? Não, isso não pode Imagina uma menina de 12 anos Quando você tá dizendo isso Pro teu filho Ele tá criando Ele tem uma criação Que é o ímpeto A vontade de fazer Vem você e pá Tem que ter tanto cuidado Né, gente? Ele vai aprendendo Que não é tudo Que ele pode Então ele para de criar Ele tem que começar A observar O que você autoriza O que a professora autoriza O que a sociedade autoriza E vai se podando Criando crença limitante Aí eu chego na autoestima Acabou Cadê minha autoconfiança? Eu não posso nada Sim Agora, como que a gente Né, consegue Detectar Minha vida não tá indo Não está onde eu gostaria Porque eu tô Eu tenho uma crença limitante Como que a gente consegue Detectar isso na gente? Bom Dificilmente você vai encontrar Alguém Que esteja feliz 24 horas por dia Não tem No mundo que nós vivemos É praticamente impossível Teve uma época Que eu tinha essa ilusão Viu, gente? É, mas quando tá iludido Quando tá iludido Hoje eu não sou mais iludida Entendeu? Acho que é a idade Mas isso é um fluxo de energia Porque nós somos energia Sim Nosso mundo emocional Nosso campo emocional É um fluxo de energia Você De repente Vou começar o programa Mas eu tô meio baqueado Se você muda o campo de energia Como a gente mudou Do nada Você parece que tá mais leve Você tem que aprender Que você A reaprender Que você é um criador Nós temos a capacidade De mudar Os fluxos de energia Então uma energia emocional Por exemplo Que não é boa Te incomoda Se ela for profunda Vai te levar pra crise Ou seja Você perde o controle Sobre o seu corpo E você só tá no problema Quando você tá no problema Cada vez mais Você se afunda Vai pra baixo Não tem jeito Você tem que sair Como? Tentando uma solução É Eu digo assim Eu tenho Vários cases Assim Pra compartilhar Pra contar Porque Quando eu morava Em Brasília Eu falava assim Eu tinha um grupo De dança De teatro Enfim E eu falava Beleza Tchau A gente se vê na Globo Enfim Eu fui até Eu entrar Bater lá na Globo Entendeu E ninguém me desanimava Não falava Ai Todo mundo ria Da minha cara Entendeu A minha própria família Quando eu falei Não Eu vou participar De um concurso E eu vou ganhar E eu vou ser famosa E eu lembro E eu lembro que Todo mundo falava Meu Deus do céu Porque não tem ninguém Nenhum artista Na minha família É todo mundo sem grana É sempre o vizinho É sempre o vizinho Todo mundo sem grana E eu fui conquistando isso Aí como que você Como que eu fazia? Eu ficava assistindo Eu ficava assistindo Faustão Vendo as dançarinas Depois ficava assistindo As novelas Quando eu queria ser apresentadora Eu ficava assistindo As apresentadoras Que eu admirava E eu ficava me imaginando lá Eu me imaginava Você se colocava Eu me colocava lá E isso me ajudou muito A quebrar as minhas crenças Limitantes Mas essa é a essência Da criação De você materializar Seus sonhos Existe inclusive No nosso site Um artigo lá Sobre materialização De sonhos A gente fica olhando A coisa Com a expectativa De que eu vou fazer Então eu fico Fazendo força Para fazer Não Eu tenho que pegar Essa força E enxergar ela feita Está pronto Porque o universo Viver como se você já tivesse Né gente Mas não vai sair gastando No cartão de Ah fiquei rico Estou me sentindo Vai sair gastando no cartão Porque vem a conta depois Dois pés no chão Dois pés no chão Eu estou falando Da essência da emoção Sim É o sentir É que muita gente fala Não consigo me imaginar Porque não é também Tão fácil Por isso que eu digo Das ferramentas Por isso que A gente te traz aqui Toda semana Exatamente Para mostrar para as pessoas Que existem ferramentas Para fazê-las Alcançar os objetivos Eu tenho que ter ferramenta Para passar Sempre Mas eu vou te dar Um exemplo De como você pode Ficar feliz Ou ficar infeliz Você falou De uma festa maravilhosa Que é o dia das mães Sim Mas esse dia das mães Que é comemorado Tanto te leva para cima Porque tua mãe é maravilhosa Mas te leva para baixo Porque tua mãe não está mais Entendi E como eu vou lidar com isso? Não é assim? Todas as dores Se você tiver uma dor Seja de tristeza De falta De realização Para Conversa com a dor Conversa Por que eu estou tão triste? Por que você está me deixando? Como se fosse uma pessoa Por que você está me deixando tão triste? Qual é o motivo? O que eu tenho que fazer Para melhorar? Você vai achar Mas a primeira coisa Que você tem que fazer É respire Porque a gente está fora Você busca a solução Fora Quando você faz isso Duas, três vezes Você volta para você Aqui é que está a caixinha da solução Quando você volta para você Sua realidade É sentir seu corpo Isso já começa A resolver o seu problema Não adianta A gente estar lá com um problema E estar lá igual uma maluca Com a cabeça toda Você vê uma coisa maluca Que eu ensino Para você sair de qualquer crise Seja de depressão De ansiedade De autoconfiança Dei uma respirada Adorei Eu vou fazer agora Você acha que não? Mas aí Volta para o seu corpo Vamos voltar para o seu corpo Respirei Bate, bate, bate no corpo Vou sair de casa Não deixa sozinha não Entendeu? Estou louca Fica louca comigo Bora, bate Primeiro você esquenta Bati no microfone É muita emoção Entendeu? Muita oportunidade Você esquenta Primeiro sinal Já voltei Você sentiu que o seu corpo Esquentou Você voltou para você Ponto Você dominou seu corpo Nesse calor aqui Não tem nem como a gente Não sentir que a gente está No calor, viu? Isso, o barulho Ah, é o Santos ali Fazendo barulho Ei, Santos Volta para o corpo Eu gostei disso Eu não vou bater no microfone agora Ele desdobrou Bate no corpo Seguinte Eu não vou bater no microfone Tá, gente Mas faz esse exercício Ansiedade Pânico Depressão Ah, não sei para onde ir O que fazer Não sei agora o que eu faço Bate no corpo Bate no corpo Respirando Pelo amor de Deus Bate assim Não é Dá murro Pelo amor de Deus Vai me mandar foto roxa aqui Tá, gente? É para sentir o corpo O pólo é exagero Ó, bate O microfone não pode Bate aqui Sente Já sente uma vibração diferente Sentiu? Me conta aí se você sentiu Manda para a gente 011-964-450-532 É sério, tá, gente? Manda Quero saber se funcionou para você O segredo é simples Quando você está na crise Você perdeu o controle Sobre o seu corpo Você está fora Se você se bater Se você respirar E se bater Quando esquenta Você sentiu o seu corpo Se você voltou para você Você manda no seu corpo Simples assim Boa Dácio Cavallini Mais uma vez aqui no Papo em Dia Vamos colocar o Instagram dele E tem dicas valiosas Conteúdo muito importante Para o seu desenvolvimento Autoconhecimento Gostei, hein? Olha lá, gente Tem algum curso Alguma dica aí? Tem um curso que nós estamos hoje Aberto às inscrições Com R$ 1.500,00 de desconto Para formação de terapeuta Ou seja, eu ensino a fazer o que eu faço Olha que legal Tem uma promoção que hoje termina Hoje à meia-noite Quanto tempo de curso? Como é que é? Quanto tempo de curso? Não é online Ah, tá, é online Você gera o seu tempo Pessoas que fazem esse curso Em geral fazem transição de carreira Porque se tornam profissionais Atendendo pessoas Ajudando pessoas com depressão Síndrome do pânico E todas essas dificuldades E é maravilhoso, né? A gente ser a última Ajudar as pessoas Em três meses, mais ou menos Uma pessoa Três a quatro meses Já começa a atender profissionalmente Obrigada, viu? Obrigado a você Até quinta-feira que vem Eu adoro Mônica Soares Bate daí Eu quero ver você batendo em você E depois canta pra gente Vai Olha que linda Já bati aqui Já falei Eu vou seguir esse moço hoje Agora Maravilhosa Solta a voz pra gente, Moniquinha Vamos cantar O que você tá falando aí? Calor Tá com medo Fala a verdade pra mim Pro seus amigos Você anda dizendo Que eu saí perdendo Mas a verdade não é bem assim Meus stories Você olha Você sofre, sofre, sofre Mas não perde um Na sua vida Teve outras Mas na cama e no seu coração Eu sou número um E se eu te ligar Você volta Você volta Se eu te demorar Você vem Se eu te demorar Você vem Você volta Você volta Se eu te demorar Você vem Se eu te demorar Você vem Você volta Ah, se volta, volta sim, é só chamar O que cê tá falando aí? Tá com medo? Fala a verdade pra mim Os seus amigos que andam dizendo Que eu saí perdendo Mas a verdade não é bem assim Meus stories, você olha Você sofre, sofre, sofre Mas não perde um Na sua vida, teve outra Mas a cama e no seu coração É o seu número, e se eu te ligar Cê volta, cê volta Se eu te demorar, cê vem Se eu te demorar, cê vem Cê volta Se eu te demorar, cê vem Se eu te demorar, cê vem Se eu te demorar, cê vem Cê volta Se eu te demorar, cê vem